Fala galera, aqui é o Abbott e hoje estou de volta com mais um vídeo de Animal Revolt Battle Simulator. Esse jogo que vocês gostaram demais do primeiro vídeo, eu estou aqui de volta para jogar novamente com vocês aqui no canal. Seguinte, para quem não viu o primeiro vídeo, esse é um jogo de simulador de batalha de animais super doidões e maneirois. Mano, eu já fiz uma plataforma maneirona para os meus animais batalharem e eu vou escolher um gorila, olha isso, um gorilão maneirão contra um dinossauro T-Rex. Coloca time 2. Mano, quem será que ganha essa batalha? O dinossauro ou o gorila? Comente aqui embaixo nos comentários, vamos ver se você vai acertar. Mas antes de começar, deixa o like e se inscreva no canal. Bora, deixa eu ajeitar a câmera. Bora lá. Eu falo que o dinossauro ganha. Ih, mas já caiu. Ih, rapaz. Pula, desce, desce lá. Caraca, velho, eles caíram da plataforma. O gorila ganhou. Caraca, o gorila ganhou do dinossauro. Mas também, mano, é um super gorilão. É, mas eu não quero que os animais caiam da plataforma. Então, deixa eu melhorar aqui. Vou colocar um monte de barreira porque eu não quero que os animais caiam da plataforma, cara. Pronto, mano. Ninguém mais cai dessa plataforma. Agora, cara, eu quero fazer o gorila novamente, o campeão da batalha contra, mano, a Hidra. Esse bichão gigantesco. Hidra, Hidra, Hidra. Esse bichão gigantesco de três cabeças. Mano, eu falo que a Hidra ganha agora, mano. Bora lá, vamos ver quem vai ganhar. Eu tô postando na Hidra. Não cai, não cai. Aí, ó. Ih, mas vai jogar do outro lado? Vai jogar! Caraca, ele já vai cair também? Ih, rapaz. E agora? Ah, não, cara. Mano, calma. Não tá dando certo, eles estão caindo. Mano, pronto. Agora ninguém mais cai. Fiz uma barreirona gigantesca em volta. É um verdadeiro campo de batalha. Bora lá. Eu falo que a Hidra ganha. Olha lá. Olha isso, velho. Agora virou um verdadeiro campo. Não, mas eles destroem. Mano, eles são tão fortes que eles destroem. Jogo. Quem ganhou? A Hidra ganhou, mano. Caraca, velho. Olha essa Hidra. A Hidra ganhou a batalha. Bora colocar outros animais maneirões para batalhar. Caraca, velho. Eles quebraram o castelo. Que animais? Mano, já que a Hidra ganhou, vai ser a Hidra. Vai ser para descobrir qual que é o animal mais forte do jogo. Vou pegar a Hidra. A vencedora. Mano, olha essa Hidra que massa, cara. A Hidra vencedora. Contra... Mano, um elefante, será? Contra um elefante. Foi lá. Caraca, o elefante é forte, hein? O elefante é super forte. Ele tem uma mega arma em cima dele que dá mega tiros, cara. Ah, não. Será que o elefante vai ganhar? Não é possível, cara. Quem ganhou foi... Quem ganhou? A Hidra, né? A Hidra venceu. Caraca, cara. Beleza. A Hidra continua sendo a campeã, a mais forte de todos. Mano, esse cara aqui. Esse cara aqui é muito forte e talvez ele ganhe da Hidra. Mas não sei não, hein? Vamos ver. Vai ser o demonhão versus a Hidra. Começou. Olha lá. Quem será que ganha? Mano, mas essa Hidra fica no chão? Vai ser uma besta. Ela vai perder. Hidra, você vai perder. Olha lá. A Hidra perdeu. Mano, mas eu quero fazer um teste. Vou sair aqui do ringue de batalha. Colocar aqui. Vai ser esse daqui contra a Hidra. Vamos ver se a Hidra ganha agora que não tá no campo de batalha. Ó, fora do campo de batalha. Começou. Por que será que ela tava caindo? Isso que eu não entendi. Caraca, velho. Ela vai destruindo tudo. Agora eu acho que ela vai vencer. Olha isso. Cara. Caraca, cara. Mano, a Hidra é muito forte. A Hidra é muito forte. Ô, louco, cara. Ele me doa. A Hidra venceu novamente. Caraca, cara. Vou fazer outro mapa. Outro campo de batalha. Deixa eu até mudar aqui o ambiente, cara. Vai ser aqui. Olha esse campo de batalha. Vai ser aqui que eles vão batalhar. Então vai ser a Hidra novamente. Cara, e se eu colocar a Hidra contra... Cara, sabe quem é mais forte que a Hidra? Esse cara aqui. Eu acho que esse carinha aqui vai vencer dessa Hidra gigantesca. Vamos ver. Não teve nem graça, velho. Mano, a Hidra é muito forte. Não tem nem graça. Olha esse bicho aqui, cara. Não tem nem graça. Meu Deus do céu. É o bicho mais forte do jogo. Mano, ninguém mais ganha da Hidra. Vamos pôr duas cobras. Três cobras. Três cobras contra a Hidra. Olha as cobras, cara. Olha essas cobras. É perigoso as cobras vencerem. Venceu nada. Olha isso. A Hidra é muito forte. Não, mas as três cobras estão vivas ainda. Não morreu nenhuma cobra. Caraca, velho. As cobras são muito fortes. Eu acho que as cobras vão ganhar da Hidra. Ó, a Hidra matou uma. Caramba, velho. Mano, o problema da Hidra... O ponto fraco dela é que ela perde o equilíbrio e cai e fica deitada. Mas ela não morreu ainda, olha lá. Que estranho. Ó, a Hidra matou duas cobras. Falta só uma. Hum, mas a cobra tá enrolando na Hidra, cara. Quem será que vai vencer? Nossa, cara. Olha isso. Olha isso daqui. Ah! A cobra pegou de um jeito... Que não tem o que fazer. A cobra venceu. A cobra... As três cobras venceram da Hidra. Porque a cobra é tão forte... Que ela conseguiu derrubar a Hidra. Esse bichão gigantesco de três cabeças. E venceu. Caraca, velho. Beleza. A Hidra foi derrotada por três cobras. Mas só porque foi três cobras, né? Então a Hidra é o bicho mais forte do jogo. Mano, pra batalha final... Eu mudei o campo de batalha. Coloquei esse campo de batalha maneirão aqui. E adicionei os bichos mais fortes do jogo. Mano, tem a Hidra de três cabeças. O dragão. Esse bicho do demônio. O super gorilão. O Tiranossauro Rex. E, velho. E o bicho de três cabeças. Tá adicionado aí com uma arma. Dois escudos. E o super braço socador maneirão. E, mano. E ainda vou adicionar três cobras e uma anaconda. E no outro time vai ser a mesma coisa, cara. Vou adicionar os mesmos bichos. Equipe 1. Coloca o Tiranossauro Rex. Coloca o bicho de três cabeças. O demônio. Caraca, velho. O dragãozão. E falta... O super macaco. Três cobras. E uma anaconda. E vou adicionar a arminha, né? A arminha na cabeça. Vou tirar os escudos dele. Senão vai ficar esquisito. E os braços. O dele vai ser esse braço aqui, loucão. Aqui. E aqui. Mano. Tá tudo certo. Adicionei todos. Batalha épica. Vai começar. Agora. Foi lá, velho. Os bichos mais fortes do jogo. Vamos ver quem vai vencer. Olha as cobras, velho. Caraca, mano. Um demônio já foi. Olha isso. Caraca, velho. Olha essa batalha. Vamos ficar aqui concentrados aqui que tá todo mundo. Olha o gorila lá atrás lutando quando eu tirava o anossauro. Um dragão já foi. Uma cobra já foi. Um demônio já foi. E... Quem vai vencer nessa batalha aqui? Nossa. Galera, comente aqui embaixo nos comentários. Batalha épica. Que essa daqui é a batalha épica madeirona. Comente embaixo nos comentários. Batalha épica. Olha isso, cara. E tem uma cobra viva ainda. Uma anaconda. Morreu o bicho de três cabeças. Olha o soco que levou o tiranossauro. Quem que sobrou? O time azul venceu. Sobrou o demonhão e o super gorila gigantesco, cara. Caraca, velho. Olha isso. Galera, se você gostou desse vídeo, desse jogo de simulador de batalha madeirão, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito, muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau. E aí